É, prazer, meu nome é Tix, locutor agora. Meu sonho era fazer isso. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu separei aqui quatro tópicos pra conversar um pouco com vocês, explicar algumas coisas e também desabafar um pouco. Tô vendo que hoje eu vou morrer de calor, velho. Antes da gente falar sobre os tópicos, eu queria agradecer a vocês, porque fazem uns dois anos mais ou menos que o meu sonho era ter um microfone condensador. Finalmente eu consegui, graças a vocês. Então é isso, então o primeiro tópico é Então se você tem alguma dessas dúvidas, assiste o vídeo até o final. Se você não tem, assiste também, porque às vezes eu fujo do assunto e acabo falando de alguma coisa que você tava com dúvida. Então é isso, antes segue o Instagram, Thiago Leone Altix, que lá eu faço as enquetes pros vídeos e eu vou começar a pedir perguntas pra vocês lá no Instagram. Então segue aí, Thiago Leone Altix. O primeiro tópico é, por que eu falo de Portugal se eu sou brasileiro? Tem muita gente comentando essas coisas, eu já fiz um vídeo explicando, mas eu vou tentar resumir um pouco aqui pra vocês. Eu vou botar aí na tela pra vocês uma print, que são os países que me assistem. Se você der uma olhada, 90% do pessoal que me assiste é de Portugal. Então assim, eu sou brasileiro, mas meu canal já virou um canal português já faz um bom tempo já. Pra mim não tem diferença nenhuma, não é porque você tá em outro país que você é diferente de mim. É um ser humano igual eu. Estamos todos no mesmo planeta, então eu não me preocupo com isso. Apesar de ser brasileiro, pra mim meu canal já é canal português já. O segundo tópico é, Portugal não é só CR7. Tô trazendo esse tópico porque tem uma série aqui no meu canal que não parece ser importante, porém ela é bem importante. E às vezes vocês reclamam que eu gravo demais ela, mas eu vou explicar o porquê. Tem uma série no meu canal que chama Brasileiro Reagindo a Alguma Coisa. Nessa série eu consigo trazer bastante coisa, principalmente reagindo a jogadores de Portugal. E por que eu trago essa série? Primeiro, pra mim conhecer os jogadores. E segundo, pra mostrar pro pessoal que Portugal não é só CR7. Tem muito jogador bom em Portugal no campeonato português. Tem uma nova geração aí de jogadores vindo também, muito boa. Esse é o objetivo da série. Às vezes vocês reclamam que eu gravo demais, porém a causa da série é muito boa. Então, né, deixa eu gravar. Cara, eu tô morrendo de calor, juro pra vocês. Eu desliguei tudo pra gravar porque já é a segunda vez que eu tô gravando. A primeira ficou com o barulho do ventilador, porque eu coloquei o ventilador muito perto do microfone. Terceiro tópico é os times grandes de Portugal. Eu coloquei esse tópico aqui porque a galera anda arranjando treta aqui no canal. E eu vou explicar pra vocês. Resumindo, eu vou separar em duas torcidas aqui pra ficar fácil. A primeira torcida é dos times mais conhecidos em Portugal, né? Vou colocar entre aspas aqui. Que é Porto, Benfica e Sporting. Então eu vou separar. Esses são os torcedores. E aqui é a outra torcida que são dos times menos conhecidos em Portugal. Ultimamente eu ando gravando bastante sobre os times de Portugal. Principalmente os times mais conhecidos. Então essa galera que não torce pra esses times anda comentando bastante coisa. Tem bastante gente comentando. Nossa, X, falo sobre os times pequenos. Portugal não é só os times grandes. E assim galera, eu entendo vocês. Eu entendo a sua frustração. Porém, cara, eu não conheço. Eu tô começando a conhecer mais a fundo o campeonato português agora. Então é difícil eu falar sobre uma coisa que eu não conheço, sabe? Eu quero falar sobre o Boa Vista. Sobre o Marítimo, se eu não me engano. O Vitória Sport Club, que é o Vitória de Guimarães. O Braga. Eu quero falar sobre esses times. Porém eu tô tentando conhecer mais. Eu tô começando a conhecer mais agora. Então com o tempo eu falo mais sobre esses outros times, tá? Tenham paciência comigo, por favor. Nunca morei em Portugal, nunca vivi aí. Então ficou um pouco difícil pra mim conhecendo assim de longe. Mas com o tempo eu acabo conhecendo. Não é só essa galera que reclama. Essa galera que eu falo sobre os times grandes também reclama comigo. Pra você ter uma ideia. Quando eu faço um vídeo falando sobre os três times. Tem gente que acha que eu falo uma palavra a mais pra um time. Ou mostra uma coisinha a mais pra um time. E acaba falando que eu torço pra esse time e vai se desinscrever do canal. Assim, do nada. Eu já falei mil vezes, galera. O meu objetivo é conhecer mais sobre o país de Portugal em geral, tá? Eu não torço pra nenhum time. O meu objetivo é conhecer mais sobre o país como um todo. Então não é porque eu falo uma palavrinha a mais sobre o Benfica. Sobre o Porto. Sobre o esporte. Que eu sou torcedor desse time. Não. É coincidência só. O último tópico é... Por que eu tô falando tanto de futebol no canal? Em dezembro vai fazer cinco anos que eu gravo vídeo pro YouTube. E dentro desses cinco anos o meu canal nunca teve nenhum foco. Eu já gravei daily vlog. Vlog. Gameplay. Paródia. Eu já gravei de tudo que vocês imaginam eu já gravei no canal. Então assim, são cinco anos que eu nunca tive um público foco. Sempre foi um público aleatório. Nunca gravei algo a sério. Nunca tomei um rumo no canal. E ultimamente eu encontrei um negócio que eu amo. Que é o futebol. E que liga o planeta inteiro. Praticamente. 90% do mundo ama futebol. E é uma coisa mundial. Então eu falei, cara. Vou começar a tornar meu canal mais um canal de futebol. Eu vou continuar trazendo os vídeos diferentes. Porém o foco do canal mesmo vai ser futebol. Beleza? Eu espero que vocês entendam o meu lado. Que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Muito obrigado porque, cara, juro pra vocês. Meu sonho sempre foi ter um microfone condensador. E finalmente eu tô tendo um. E é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu tô morrendo de calor aqui. Eu quero finalizar o vídeo logo. Instagram tá na descrição. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. E tchau.